Nossa, ai, ai, que isso? Que isso? Sala daí, sala aí, olha roto, olha o roto! Tira lá, tira lá, tira lá, tira lá que vai morrer, tira lá, tira lá o portão! Tira lá que vai morrer, vai matar ele, tira lá, dão um coche nele. Tira lá, tira lá, tira lá! Ai, meu Deus! Abra o portão aqui, abre o retorno aqui, abre o retorno! Vamos ver a morrer, não vai não!